MENINA DE PELE MORENA MENINA QUE ME FAZ SONHAR MENINA DOS OLHOS SERENOS TEU SORRISO ME FAZ CANTAR EU ESTOU AQUI, VOCÊ AÍ VEM, VAMOS CANTAR VEM, 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 SEMPRA SIM VEM, ME ENSINA A TE AMAR Faço da vida uma tela Nela eu posso sonhar Papel, pincel e aquarela Eu tento amor explicar Eu estou aqui, você aí Vem, vamos dançar Vem pra mim, vem sempre assim Vem, me ensina a te amar Vem pra mim Vem sempre assim Vem, vamos cantar Eu estou aqui, você aí Vem, me ensina a te amar